Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal trazendo hoje pra vocês Mercedão 1518 ou 1313 como você preferir aí na hora de fazer as configurações e vou falar com vocês hein, esse Mercedes aqui galera, de todos os Mercedes que eu já testei dessa mesma linha e esse aqui é o que mais tem acessório cara, pra você fazer configurações aí além dessa carroceria, você também tem outra né, que você pode usar com outras cargas diferenciadas hein tem vários tipos de tanques, várias antenas, tem adesivo no vidro mas antes da gente testar aqui, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo, temos vídeos aí de segunda a domingo, tá galera? Ativa aí mano e se inscreve pra fortalecer, estamos chegando a quase 29 mil inscritos, tá? Estou aqui no mapa Minas Gerais, na cidade de Bambuí, foi a última atualização que teve aqui do mapa nesse mês de novembro, caso você queira comprar o mapa, o site tá aqui na descrição mas hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, esse Mercedes e olha aí, que coisa maravilhosa deixa eu ligar o farol aqui ó, farol alto, vamos ali, olha só a corujinha hein e o chofer, como é que tá o chofer hein meu querido, olha lá, chofer qualificado hein olha as anteninhas, olha aqui galera, o detalhe no capô do Cisney, top dá pra você colocar com o capô aberto, o capô fechado pra você tirar fotos eu não vou mostrar isso lá nas opções pra vocês, porque senão a gente vai demorar muito mas olha aqui, tanquezão da Red Bull, tem outros tanques também tem um tanque cromado, tem um tanque preto, tem um tanque de plástico né olha aí, seta, olha esse escapamento aí no estilo boiadeira hein a cozinha e esse aqui galera, cê acha que tá arqueado meu querido cê acha que o bichão tá arqueado, olha aí, cê tá doido hein tá que nem aí ó, estilo cabelo patateira hein maravilhoso galera da verdura, olha aí, poço de molas gaguinho cê tá doido, aí sim meu querido, olha aí galera o bichão tá alto hein, ó, temos aqui a roda aqui sem o estepe é, pra você fazer aquela simulação ó, tem aqui do lado as luzes na escada tem a prancha ali atrás, dá pra você remover ou colocar esses adesivos aí no vidro dá pra você deixar o vidro mais claro, um pouco mais escuro e olha o ronco hein cê tá doido ó, deixa eu chegar aqui galera perto do escapamento, sente eu abaixei um pouco o som do caminhão cara, porque é muito alto tá o som do caminhão é altíssimo, bora dar uma olhada na interna olha só essa caixaria hein, cê tá doido olha a interna ó, vamos abrir o vidro aqui ó ó sensacional ó, esse vidro aqui galera, se você abrir ele ó com o adesivo, ele não vai descer o adesivo tá mas você pode deixar simulado aí que fica bem bacana olha só esse som hein, olha aí charada, cê tá doido hein pancadão ultravox 2k, ô louco e o interior tá como hein, daquele jeito bora dar uma volta então pra gente testar saindo aqui da cidade de Bambuí tô com o motor galera cento, é, se eu não me engano é cento e oitenta ou cento e sessenta cavalos hein com seis marchas tá dá uma olhada na buzina ó cê tá doido aí sim hein, e buzina maravilhosa vamos esperar o tiozão passar ali pra gente sair aqui devagarzinho com o nosso Mercedes pra gente não estragar o brabo hein olha aí tá colado no chão galera, cê é louco mano será que dá pra nós levantar ele só um pouquinho aqui na frente? ó, vamos levantar a frente aqui só um pouquinho ó pra não ficar entrando ali dentro do asfalto agora sim ó agora sim hein olha aí vambora, o bichão tá daquele jeito ó dá pra você simular tranquilamente com esses motores tá galera olha só que show bora olhar na externa aqui mano eita, tá rolando um batuque aqui hein passando o quebra-mola tomara que não garra nossa senhora hein, tá baixo demais e o bichão tá desfilando ó na cidade de Bambuí saindo aqui sentido rumo ao CEAS hein vambora ó cê tá doido deixa eu aumentar um pouquinho aqui galera o som do caminhão acho que tá muito baixo né ih mano, tá baixo demais vou aumentar um pouco aqui ó só pra gente ouvir né eu achei que tava muito alto e na verdade tá baixo demais mas beleza, vamos lá fazer o teste aqui agora sim ó olha aí que vamos hein Ronaldão bota pressão bota pressão nesse motorzão aí meu querido cê tá doido bora pra interna ó top demais hein que Mercedes lindo maravilhoso eu vou deixar o link pra vocês tá galera na descrição aí do vídeo pra você fazer o download dessa belíssima máquina hein olha aí a placa a lanterninha ó tudo funcionando ó seta só não coloquei umas rodas ali mano porque eu tô sem pack de rodas aqui no momento mas você pode colocar qualquer pack de rodas aí que vai funcionar tá perfeitamente isso aí rapaz vai agarrar ali em cima hein nossa senhora olha aí vai agarrar vamos ver não ó galera foi a conta você esmacha fica gostoso demais mano de pilotar isso aqui olha aí cê tá doido e bora saindo aqui da cidade de Bambuí sentido a cidade de Arcos hein tiozão pera aí que nós estamos chegando tiozão pera aí segura essa escânia brava aí cê tá doido só na caixaria hein vambora acelerar o bravo sente o som muito gostoso galera simular com esses caminhões mano caminhões antigos é sempre maravilhoso hein e o som da mola ó volta sempre Iguatama 46 km vamos que vamos mapinha Minas Gerais seis marchas hein galera olha que rodovia gostosa aqui tem pressão hein meu querido é tanto opcional galera que eu resolvi nem gravar todos lá mostrar todos os opcionais pra vocês hein é muita coisa é muita coisa mesmo olha aí eita doido hein tá reduzido Ronaldo o bichão vem com a pressão ó fusqueta desligou o farol alto aqui mano com fusqueta já reclamou ali vamos que vamos top top demais hein vou deixar o link pra vocês na descrição tem também o site do mapa Minas caso você queira comprar o mapa tá tudo aqui na descrição do vídeo tá galera espero que vocês tenham gostado meus queridos se você gostou deixa o like se inscreve ativa as notificações bora bater os 30 mil inscritos aí forte abraço e eu fui tchau 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 Obrigado.